Negro canta, negro dança, no xerê do candomblé Herança africana, sagrado momento de fé, império Alô, Serrinha! Vem no clima, meu império, vira uma ponta no chão Maduíra é seu terreiro, é a gira dos ancestrais É a samba na veia, é a xerê dos orixás Tanta forte, meu império, vira uma ponta no chão Maduíra é seu terreiro, é a gira dos ancestrais É a samba na veia, é a xerê dos orixás E a paz, a paz reinava E aí? No Rorunhaê, mais um homem com seu modo de pensar Desrespeitou o céu dos orixás Olorun, Olorun, então se revoltou O céu e a terra ele separou Rolou do maré, envolvido com a tristeza Enviou a terra, divindade para incorporar Aos humanos com respeito ao ritual Oxum, Oxum E as oferendas dos homens O reencontro com o mundo espiritual Som de tambores, som de tambores Ponto firmado na palma da mão Rapaz selada, filhos em harmonia O vai vem de muita energia Negro canta, negro dança No xerê do candomblé Herança africana Sagrado momento de pé Negro canta, negro dança No xerê do candomblé Herança africana Sagrado momento de pé Exu Com a permissão de Exu É tira aberta, salve meu pai Ogum O cunhê Oxosse Os mistérios das matas Oba, luaê Proteção e cura O sangue O milagre em suas folhas Lindo arco-íris de Oxumaré Chamou, faz a justiça reinar Nas águas de Oxum O corvo purifica O que que tem? Oba, nossa protetora Inhaçã, vento de paz e alegria Logo é guerra, fatura e riqueza Eu há, o futuro a revelar Nanã, o poder da criação E a manja lana das águas É agora a serrinha O pai maior é Oxalá Canta forte meu império E a manja o ponto no chão Maduí é seu terreiro É a gira dos ancestrais É a samba na beia É a xerê dos orixás Canta forte meu império Firmar ponto no chão Maduí é seu terreiro É a gira dos ancestrais É a samba na beia É a xerê dos orixás Oi, a paz A paz reinava No Oro Mas o homem com seu modo de pensar Desrespeitou o céu dos orixás O Oro Então se revoltou O céu e a terra Ele separou O olor do maré Com o ouvido com a tristeza Enviou a terra Divindades para incorporar As humanos com respeito ao ritual E aí? O chum e as oferendas dos homens O reencontro com o mundo espiritual Som de tambores Som de tambores Quando firmado na palma da mão A paz selada Filhos em harmonia O vai e vem de muita energia Negro canta, negro dança Luxirê do candomblé Herança africana Sagrado momento de fé O reencontro com a permissão de enxu Com a permissão de enxu É gira aberta Salve meu pai Ogum Oxóssi Os mistérios das matas Obaloaê Proteção e cura Ossai 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 O milagre em suas folhas Vindo arco-íris de Oxumare Xangô Faz a justiça reinar Nas águas de Oxum O corpo purifica Oba Nossa protetora Inhaçã Vento de paz e alegria Globo é ideia Partura e riqueza Eu há O futuro a revelar Nanã Nanã O poder da criação E a manja dona das águas O pai maior É Oxalá Canta forte meu império Firma ponto nexão Madureira é seu terreiro É gira dos ancestrais É samba na veia É xerê dos orixás Canta forte meu império Firma ponto nexão Madureira é seu terreiro É gira dos ancestrais É samba na veia É xerê dos orixás Salve o glorioso império serrano!